Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Erika Fernandes e hoje estou aqui para mais uma aula. Pois é, e nós vamos começar. Antes de falar da nossa aula e do nosso tema, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo encaracolado, curto, castanho claro, quase escuro. Estou com uma blusa verde com alguns desenhos de umas faces. Estamos no cenário da Multirio. Tenho à minha direita o quadro com o tema da nossa aula de hoje, que é Ser Cidadão. Atrás de mim tem uma estante com livros e vários objetos, como uma letra, tem ali uns lápis coloridos. Temos também um globo e tem o fundo da parede pintado colorido. Bom, vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar sobre esse tema, Ser Cidadão. Ser Cidadão. Mas então, vamos lá. Bom, quando a gente fala em Ser Cidadão, muitas coisas podem vir à nossa cabeça. Mas a nossa aula de hoje tem algumas questões para abordar, super interessantes, e que você precisa ter conhecimento para que você seja um cidadão consciente e que você possa atuar cada vez melhor dentro da sua comunidade e até mesmo fora dela. Vamos acompanhar o slide. Aqui eu te faço algumas perguntas. O que é uma comunidade? O que é democracia? Quais as características de uma vida em comunidade com responsabilidade? Por que substituímos o convívio social em comunidades pelo convívio social em sociedades? Vamos começar por o que é comunidade. Quando falamos em viver em comunidade, estamos nos referindo aos grupos próximos de nós. Podemos citar nossa família, a igreja, templo, casa que frequentamos, escola. Mas o que é democracia? Democracia é o exercício do poder político por parte do povo. Outra palavra que acompanha a democracia, desde a sua origem, é a palavra cidadania, que significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade, com seus direitos e obrigações, previsto pela Constituição. Então, quando eu falei ali previsto em Constituição, eu pesquisei aqui e eu vi que, quando está previsto na Constituição, nós temos a nossa Constituição. É a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. E nela nós temos muitas questões. Democracia, cidadania, direitos, Estado. E aí nós temos as funções da Constituição. Ela é responsável para organizar os três poderes e toda a lógica de funcionamento do nosso país. Então, eu dei essa paradinha para poder a gente entender mais um pouquinho sobre a Constituição. Mas, nós precisamos estar atentos que ser cidadão é entender, principalmente, que a nossa participação, tanto dentro das comunidades que eu citei, como família, escola, as associações. Tem que ser uma atuação muito reflexiva, atuante, mas pensando sempre nas questões do coletivo. Isso porque não dá para a gente estar nessas comunidades sem ter uma atuação que seja para o bem de todos, com os direitos e deveres, sempre cumprindo essas questões. Por isso, nós temos a Constituição. Mas vamos aprofundar, indo para o próximo slide. Responsabilidade no processo democrático. Diferentes espaços. Como vocês estão vendo aí, uma organização indígena. Temos agora uma outra organização, que se intitula como uma organização hippie. E aí nós temos uma organização representada em forma de barro, de uma comunidade de pessoas, como se fossem pessoas unidas, juntas, em prol de algo em comum. Vai simbolizando a união do coletivo. Contexto. O território é o contexto. Ele expressa as identidades, a cultura, as condições de vida e a história das pessoas. E com essas imagens nós podemos ter representado muito bem o contexto. Temos aqui uma comunidade, uma vila, e ao lado uma comunidade que fica situada em um complexo de favelas. E dentro dessas duas organizações, desses territórios, desses dois contextos, nós temos muito bem organizado e estruturado tudo o que eu já citei, que são identidades próprias, as culturas, as condições de vida e a história das pessoas. Por isso, a construção de vínculos entre as pessoas que compõem e dependem do reconhecimento e da integração territorial. Participação. Atuação democrática só se realiza na integração com o território. Já que a participação efetiva das famílias e da comunidade depende de que as pessoas se sintam reconhecidas e interajam entre si. Isso é comunidade. Conhecimento. Conhecimento. O território, seja ele qual for, é rico em interações significativas. Pessoas, saberes, recursos diferenciados podem ser articulados e são formativos dos alunos, enriquecendo seu repertório, garantindo novas aprendizagens e fortalecendo sua autonomia para estabelecer conexões para além dos diferentes espaços. Viram? Logo, ser cidadão e reconhecer todos esses espaços como lugares onde você pode estar sendo, participando como sujeito é muito importante. Conhecer o território, fazer parte dele, participar efetivamente, desenvolver e se envolver com o contexto que ali se encontra. Isso tudo faz todo sentido quando você pensa em ser cidadão e entender que o ato democrático dentro dessas esferas que você circula, como eu falei aqui, que são os lugares que você frequenta, justamente quando você inicia sua vida, que são, no caso, as comunidades, sua família, a igreja. E depois você, atuando nesses espaços, você passa a atuar na sociedade. E aí isso é um outro lugar. Será um divisor de águas, digamos assim, porque você vai estar atuando no seu trabalho. Se você tiver uma atuação política em camadas das sociedades ainda mais, que precisa de atuação e que você seja ainda mais democrático. Bom, essa aula de hoje, ela tem o interesse de trazer para vocês essas questões de como nós precisamos estar atentos e atuantes dentro de todos os processos que são, que fazem parte da nossa vida desde quando nos constituímos como seres humanos. E principalmente quando temos tomado de consciência de que pertencemos a um conjunto no qual nós fazemos parte de comunidades e depois sociedade. Viu que interessante? Isso é para a gente perceber que nós não estamos sozinhos e que sim, precisamos atuar. Porque somos cidadãos. E sendo cidadãos, nós somos ser que pensamos que podemos atuar, que podemos contribuir para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Bom, vou fazer o resumo da nossa aula e eu preciso que você reflita bastante sobre tudo que a gente conversou aqui. Mas também deixo para você se você ficou com alguma dúvida ou se você ficou pensando como você pode atuar, como você pode reconhecer melhor o seu território, o seu contexto, tire a dúvida com a sua professora, reveja essa aula quantas vezes você quiser para isso. É super importante que você comece a perceber a sua importância dentro de todo o nosso contexto de sociedade, de comunidade. Que tal? Esse convite já está aqui para você. Vamos lá? E é isso. A nossa aula de hoje foi focada em perceber em como nós podemos, como cidadãos, ser cidadão. É. Por quê? Porque nós temos esse direito e nós também temos muitos deveres. Agora, nós vamos para o desafio. Escreva no seu caderno qual é o processo democrático onde participamos como uma votação secreta para escolher candidatos para os governos federais, estaduais e municipais. Converse com seus colegas de turma e com seu professor ou professora. Depois desse desafio, eu vou me despedir de vocês, dizendo que eu já estou com saudade e que você não pode parar de estudar. Confie em você, leia, estude, se aprofunde mais nesse assunto. Vai ser bem legal. Você vai conhecer mais sobre o que nós conversamos aqui e vai se apropriar mais também. Isso vai ser importante para você. Ó, fiquem bem, se cuidem e não deixem de estudar. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!